Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui na engenho e papelaria, vou mostrar tudo pra vocês, tô comprando o meu material escolar de 2019, tá bom? Já tô comprando agora em dezembro pra atualizar vocês e é isso, espero que vocês gostem e fiquem com o vídeo, tá bom? Beijo! Gente, ó, essa aqui é a parte de cadernos, tudo aqui, tão chegando os novos ainda, eu queria levar esse, eu fiquei entre esse, esse daqui, esse e esse aqui de caminho, só que eu vi esse aqui e eu amei ele, ele tá mais claro do que tá na imagem E esse daqui também, ó, tem do grandão, só que eu acho que eu vou levar um do pequenininho desse e o do grandão aqui, desse daqui Então eu vou levar esses dois aqui, eu tenho quase certeza, mas eu não vou confirmar pra vocês só no vídeo de material escolar, mesmo mostrando que eu vou mostrar pra vocês se eu levei os dois e como é por dentro de cada um Gente, ó, como eu comecei o vídeo aqui nas pastas, tem muita pasta, muita mesmo, meu Deus do céu, olha isso, tem um corredor inteiro de pasta Estão chegando as coisas ainda, viu? Eu vim aqui em primeira mão mostrar pra vocês e eu vou escolher pastas pra desenho geométrico, pra artes e essas coisas, álgebra, essas coisas Então eu vou precisar de bastante pasta e eu vim aqui buscar algumas Gente, esse daqui, ó, que eu peguei e minha mãe tá mexendo ali, é três, o meu material vai ser todo preto e rosa Mas entre o preto e essa rosa, eu gostei mais da rosinha e verde água também Daí, como não tem verde água, eu gostei dessa daqui, eu achei muito resistente o material dela E foi esse preço que eu vou mostrar pra vocês depois Mas é essa daqui Gente, ó, essas pastinhas aqui, todas em cima, são pequenininhas assim, ó E eu peguei uma transparente porque eu tenho uma tarefa de todo dia, assim, na minha escola que eu preciso levar Então eu peguei uma transparente E pra ficar melhor pra abrir dentro, assim, e ver o que tem dentro Peguei uma pasta transparente da Dello Aqui, ó, dessas daqui Esse verde água tá meio escuro, então eu resolvi levar transparente mesmo Ou preta, eu não sei ainda, mas vocês vão ver no vídeo E ela é bem resistente, bem mais dura que essas outras Aqui, ó, quem sabe, essa é bem mais resistente Gente, tem muito estojo aqui Tem muitos estojos Gente, tem muito mais, olha isso Tem aqui e aqui Só estojo E eu vou escolher um Eu acho que eu vou escolher um E daí eu mostro pra vocês só no vídeo Porque aqui eu não vou mostrar, tá? Nesse vídeo aqui eu não vou mostrar Gente, comentem aí E chutem qual que eu vou levar Tá, o que eu vou levar Tem muitos aqui Gente, esse compás aqui eu peguei esse Porque ele coloca lápis, tá vendo? E qualquer caneta Porque eu usava esse daqui, ó, tá vendo? E ele coloca grafite Mas eu achei, eu acho muito mais fácil colocar lápis E eu uso das minhas amigas que tem que usar lápis Então eu achei melhor Então eu vou levar um de lápis mesmo Deixa eu pegar o papel novo Gente, olha que legal Tem cola em gel Tem dois bicos O maior e o menor E cola em fita da Faber Eu achei muito legal também Não sei se eu vou levar E aqui tem os marca-textos Os normais Os pastéis E aqui tem um monte de marca-texto Caneta Eu vou testar essas duas cores do azul, ó Que é mais clarinho E o rosa Que é mais clarinho Aqui tem, nossa, quantos marca-textos Todos os marca-textos Tem as novas da Da Estabilo Que também são pastéis Ah, esse aqui era ótimo Eu já usei muito desse Ele é recarregável, ó E é muito bom Ele não acaba nunca Da Estabilo também Daí aqui tem corretivos Outros corretivos Aqui é aquele pincelzinho Tem de caneta Olha esse Que bonitinho De canetinha E esses aqui são Usa em fita E aqui são Usa em fita Da Yes Da Bic Acho que eu vou levar Uma em fita também Da Merco Dizem que é muito bom Esse aqui é da Merco Da Faber Oh, meu Deus E esse daqui vem dois, ó Da Tris De canetinha também Olha aqui, ó Ai, tem esses que são Pequenininhos, olha Minha amiga já tem um desse Olha que bonitinho São pequenininhos Olha que bonitinho Grave aqui pra ver Olha Que bonitinho Acho que eu vou pegar um Verde água Olha que bonitinho Ele abre assim Gente, ó Vou pegar esse apontador aqui Da Faber Já Porque até agora Tem pouca coisa já Gente, essa borragem aqui da Faber é plástica Ela é muito boa Já levei duas Ano passado branca E desse ano Eu vou pegar a preta Pra combinar Gente, aqui tem cola Todas as colas de slime Gente, aqui tem todas as colas de slime Tem da Acrylex Menininha Tem da Prit Da Bic também é muito boa pra fazer slime Da Faber nunca testei Mas aqui tem Prit E olha o galão assim, ó Grandão De meio quilo Da Chilibra Super barato E da Acrylex E da Chilibra Tem várias colas Super diferentes Essa daqui eu nunca tinha visto também Tem muitas colas Tem cola de avião isopor Da Acrylex Pra fazer transparente Tem um monte, gente Um monte de cola Muitas colas Gente, ó Aqui tem um monte de coletivo Um monte É não escolher o que eu vou pegar Acho que eu vou pegar essa aqui, ó Que meus amigos falaram que é boa Então talvez eu leio Gente, aqui tem muita caneta Muita mesmo Tem essa daqui que eu amo, ó Da Pilot Que eu amo pra fazer prova Principalmente São muito boas Essas daqui são Não sei de como é que é Não sei de como é que é Não sei que marca que é Mas Parece ser muito boa Tem essa daqui mais normalzinha Mais normalzinha E tem essas daqui, ó Que são todas da Faber São ótimas essas canetas Tem essas daqui que são mais grossas Permanentes também Tem até colorida E aqui Essa caneta é muito boa Tem um cheirinho muito bom Escreve bem fininho também Essas daqui Aqui, gente, tem muita Aqui, ó Tem essas fininhas Que são muito boas Da Bic Escrevem bem fininhas Eu gosto ou de bem fininho Ou de bem grosso Aqui são da Pilot também E aqui tem as coloridas Então tem cores Essas da Faber Tem essa daqui Que são todas em uma só Que eu já tive várias também É da Tris Olha, tem bastante colorida E aqui também São aquelas da Oh, meu Deus Tem aquelas Ai Olha que lindo Tem aquelas da Bic São várias cores juntas Gente, tem muita caneta aqui Meu Deus do céu Eu vou ficar louca Tem muita E tem mais atrás do balcão Essas daqui são muito boas Essas daqui eu acho que eu vou levar Aqui em Dane E elas são Eu peguei duas Dessa Uma rosa Uma rosa Que eu sempre levo Uma azul Que eu não tinha dessa Da cor E essas três aqui Elas são muito boas Pra fazer prova Eu testei elas todas aqui, ó E elas são boas Pra fazer prova Então eu vou deixar assim Levar uma Toda vez que eu for fazer prova E eu levei duas pretas Que eu prefiro E uma duas vezes Pra assinar Precisa ser azul Gente, eu tava esquecendo De levar lapiseira Eu amo lapiseira Amo, amo, amo Vou pegar alguém Pra levar também Tem um monte E mais, gente Imagina se eu tô louca Olha isso Isso é tudo da Faber Olha aqui Gente, isso aqui Acabei de comprar tudo Na loja E tem mais uma sacola Lá pra minha mãe E eu vou mostrar tudo Pra vocês no vídeo Tá bom? Então espero que vocês Tenham gostado de ver Clique em gostei Escrevam o meu canal Beijo mais vídeos Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau